Fala pessoal, muito boa noite. Hoje dia 15 de setembro de 2019 começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. A gente vai falar hoje um pouco sobre o Ibovespa, falar também sobre algo que eu nunca tinha visto. Neste momento o petróleo Brent sobe 13,37%, WTI um pouco menos, 11,35%. Com certeza vai impactar o nosso mercado na semana, principalmente amanhã. A gente tem também, neste momento, são 9 horas da noite, são 21 horas e 7 minutos, o SP500 caindo em 0,5%, justamente por conta daquele ataque em refinarias na Arábia Saudita, corte de produção por lá, o Trump acusando o Irã de ter feito esse ataque com drone. Então fica, por um lado, o corte de petróleo, que acaba impactando positivamente o preço do petróleo, e por outro, uma possibilidade de disputas mais acirradas lá no Oriente Médio. Então o petróleo reage de uma forma bem brusca. A gente então pode imaginar para segunda-feira uma grande volatilidade, primeiro para a Petrobras, para as empresas do setor, e também para o mercado. Acaba, estava contratado, estava contratado uma grande volatilidade para a quarta-feira, mas acaba que essa grande volatilidade provavelmente já vai vir na abertura de segunda-feira. Bom, quarta-feira também é o dia mais importante, talvez, do mês, a não ser que as coisas fiquem mais complexas em relação ao petróleo. Mas quarta-feira é dia de reunião do Banco Central Americano, do nosso Banco Central, onde a gente imagina que vai vir corte de juros nos dois. Isso acaba sendo positivo para a Bolsa, e principalmente o discurso lá na reunião do Banco Central Americano, após a reunião, após o que a gente imagina o corte de juros, de como é que isso vai ter continuidade ou não, vai ditar a partir daí os rumos do mercado. Então, mais uma vez, mais uma semana para se ter bastante cuidado, ao invés de escolher 20 ativos, a gente vai ficar concentrado em poucos ativos. Eu vou falar desses poucos ativos, então, e também quero falar um pouco do Ibovespa. Ele acabou chegando num alvo que a gente tinha imaginado na semana passada, estava até no estúdio domingo de semana passada, tá bom? Estou um pouco rouco, sábado e domingo estava lá em Goiânia, dando o meu curso Estratégia e Timing por lá. Queria muito agradecer as pessoas que estiveram por lá, sala cheia mais uma vez, muita gente disposta a aprender sobre o mercado, isso é muito bom, um bate-papo muito legal. A gente ficou, geralmente eu fico sábado, depois do curso, batendo um papo, fazendo um happy hour com o pessoal. Foi muito gostoso, gente do Tocantins, lá perto onde moram os meus pais, muita gente de Goiás, de Minas, do Rio, de Brasília, enfim. Foi muito gostoso, agradeço a todos lá pela presença. E daqui a duas semanas tem o curso Estratégia e Timing João Pessoa, tá? Então, nesse tour aí que eu estou fazendo, Brasil afora, daqui a duas semanas eu estou em João Pessoa. Se você já está confirmado, vai fazendo aquele estudo que a gente pede anterior lá, daquelas matérias mais básicas, para todo mundo estar afinado para o meu curso no sábado e no domingo, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada em mercado aqui, né? Então, começando falando aí do Ibovespa, né? O Ibovespa teve mais uma semana de alta, não uma grande alta, né? Mas uma alta razoável, né? Não foram todos ativos que subiram, aliás, varejo sofrendo um pouco por conta de algumas questões, principalmente de aumento de concorrência com a vida da Amazon, também o setor de construção civil corrigindo bem, enfim, alguns setores foram para baixo, mas setores importantes, como de bancos, bancos grandes, Itaú, BBDC, tiveram uma semana positiva, Petrobras e Vale também, principalmente a Vale. Isso acabou deixando o Ibovespa positivo, né? E ele agora acaba chegando naquele ponto... Lembra que a gente falava que, olha, se os deuses do mercado nos ouvissem, a gente teria um ombro-cabeça-ombro invertido aqui no gráfico de 60 minutos, com alvo em 100 mil, perdão, em 105 mil, 109, né? 110, e o mercado veio exatamente muito perto disso. Sei lá, ficou uns 300 pontos de 0,3, ou seja, né? O desejo foi atendido, e a partir daí veio para uma correção, a gente pode até tirar essa... Eu vou deixar aqui, por enquanto vamos deixar aqui, porque se passar... André, com esse negócio eu tenho certeza que a bolsa vai cair, é o que está todo mundo falando, né? Quando todo mundo fala uma coisa só nessas horas da manhã, não custa nada acontecer exatamente o contrário, mas se cair, ok, né? Principalmente se vier para baixo dessa linha, a gente entende que a gente pode até tirar essa linha, mas se encontrar suporte aqui e voltar a subir, esse próximo ponto, né, passa a ser a próxima resistência, a gente já está falando de um nível lá perto, né, do topo histórico, quem sabe, tá? Não é isso que indica agora, né? Por enquanto o mercado está indicando uma abertura um pouco mais complexa, mas quem sabe ganha força e se ganhar a gente já tem lá o próximo alvo, lá nos 106.650, que é muito próximo aí do topo histórico do nosso Bovespa, tá? Então, o que a gente vê, né, ele a partir de sexta-feira, passando por uma correção, foram poucos os ativos que tinham já condição de se imaginar alguma compra. Tem muitos ativos já que dá para imaginar a venda, eu vou continuar firme aqui naquela, no que a gente faz no último ano e meio, né, a gente não indica venda porque todas as indicações de venda começam, algumas começam até bem, né, esses dias, vamos lá, ai, vamos vender Itaú porque está rompendo a minha tendência, né, YouTube 4, tá? Ah lá, está rompendo a minha tendência, André. Espera aí que meu gráfico está capengando aqui, né, domingo à noite ele está com preguiça ainda, né? Vamos lá, meu filho. Beleza, deixa eu colocar aqui no gráfico diário. Nossa Senhora. Está mais devagar que o Caio Busco correndo hoje, está ótimo, né? Então, a Itaú rompeu a minha tendência, vou vender, né, aí cai um dia, no outro dia, começa a subir, sobe lá 10%, 12%, todo mundo que estava na operação acaba sendo estopado, né? Então, eu vou continuar achando a mesma coisa, eu prefiro não fazer operações de venda, ficar focado ainda em compra. Ah, André, mas vai começar feia a semana. Ok, mas meu estudo é para a semana inteira, a gente se chama o estudo completo para a semana, não posso me basear as minhas recomendações pensando na abertura de segunda, né? A gente tem que ficar focado no fechamento de sexta, tá? Então, se abrir e cair, tenho certeza que esses papéis que estão aqui, nenhum vão dar compra, tá? Mas quem sabe, se abrir e ganhar força e subir, eu acho que tem a possibilidade, se abrir caindo, ganhar força e subir, desses papéis darem compra, esses são, portanto, os que eu escolhi para a operação. Cielo é um ativo que fez isso tudo aqui uma onda 1, é uma onda 1 de 35%, isso aqui tudo uma onda 2, a gente está desde semana passada querendo comprar, infelizmente, ou felizmente, né, na verdade, semana passada ele não deu compra, ele até teve acima dos 8 de 08, mas antes das 11, é o horário que a gente não opera no swing trade, continuou valendo aqui se ele agora, né, pegar e romper os 8 e 11, stop abaixo de 7,41, saída parcial em 8,80 e saída final aqui em 10 reais e 20 centavos, essa aqui, como eu já falei, a operação de reversão de tendência, tá bom? Muitos ativos, pessoal, muitos, muitos, vários e diversos, né, tem uma condição que é o seguinte, ó, corrigiram nas médias móveis, tá certo? Só que falta o quê? Pivô de alta no gráfico de 60, tá? Então, quando você vem para os 60 minutos, por exemplo, de Magazine Luiza, eu estou tendo comichão de vontade de dar uma indicação de compra nesse papel, porque eu gosto muito do papel, é um papel que todas as operações que a gente fez em Magazine Luiza chegaram no alvo, e das vezes que a gente falou, pessoal, vamos sair no alvo, a gente se arrependeu porque o negócio continuou a subir, então, você quer repetir o que você fez no passado, as últimas 5 operações em Magazine Luiza foram 5 operações que foram no alvo, quer dizer, subiram aproximadamente 20%, deram retorno de aproximadamente 20%, tá? Então, a gente quer repetir isso, eu estou de olho em Magazine Luiza, mas eu gosto muito de seguir regras, né? Quando você tem uma reversão de tendência como teve aqui no gráfico de 60, você espera do topo feito até o seu rompimento, pelo menos 17 kendals para pensar em compra. Magazine Luiza, por enquanto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kendals, desde o topo anterior até o preço atual, então, precisa de mais um pregão para ter essa condição para a gente falar de compra, tá? Então, dependendo de como vai ser o comportamento do gráfico de Magazine Luiza na segunda-feira, a gente pode até pensar em compra de Magazine Luiza a partir de terça, tá? Mas antes disso, não dá. Eu vou dar uma compra, mas vou desrespeitar a minha estratégia, né? E não faz sentido, perfeito? Então, o que a gente está querendo é talvez até um pouco mais de correção aqui em Magazine Luiza, e aí, se ela voltar a subir, a gente pega o rompimento do pivô. Essa aqui já é uma operação raiz, né? Uma operação raiz aí do Swing Trade, perfeito? E muitos ativos têm exatamente esse comportamento. Alguns papéis já estão com 12, 14, 15 kendals que fizeram o topo aqui e começaram a descer no gráfico de 60. Então, significa que lá para meio-dia de segunda-feira já dá para pensar em compra. É o caso de Alpa 4. É um ativo que a gente já tentou com ele e acabou destopando, voltou na média móvel. De novo, eu quero tentar. Se esse papel ganhar força e romper 23, 81, que é o topo dos 60 minutos, a gente vai colocar stop abaixo de 22, 28, saída parcial 25, 34, final em 28, 40 para os alunos do curso. Essa é uma operação de correção nas médias móveis. Só lembra daquele detalhe lá dos 17 kendals que ainda não tem. Vai ter isso lá para meio-dia, uma hora da tarde da segunda-feira, tá? É a mesma situação de GNDi3. É outra que a gente fez uma operação nela lá embaixo e arrependeu de ter saído. Pois bem, corrigindo as médias, a gente tem outra oportunidade, né? Se por acaso romper 55,07, a gente pode pensar em entrar na operação, stop abaixo de 51,67, parcial em 58,46 e saída final em 65,25, tá? Mesma coisa, só precisa ter paciência com um gráfico de 60 minutos. Sanepar é uma operação de estratégia de rompimento de topo. Esse kendal aqui foi formado no fechamento do quadrimestre. Eu não sei se vocês se lembram que no fechamento do quadrimestre teve um monte de ativo, né? Foi até o final de semana que eu fui para Salvador. Um monte de ativo que fechou com 4, 5 de alta. Estava negociando com 1 de alta, 2 de alta, e de repente no leilão fechou com 6, 7 de alta. Foi o caso aqui de Sanepar. Eu estou desconsiderando essa vela para achar que isso aqui é uma consolidação no topo. E aí a gente quer pegar o rompimento dessa consolidação com stop no fundo do gráfico de 60. Esse dá um stop aqui de aproximadamente 6%. Dá para pensar nessa compra, portanto, no rompimento de 17,30, saída parcial em 18,33 e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 20,39 reais, tá? E depois a gente tem SLC3 que tem a possibilidade, caso suba e rompa esses 18,84, de dar para a gente o tipo de operação que a gente mais foi assertivo nos últimos dois anos e meio, que é a operação de rompimento de linha de tendência, que vem lá de cima, tá? A gente até já falou dela no meio da semana, mas volto a repetir, porque não falei no estudo domingo, acima de 18,84, que foi a máxima deixada na semana passada. A gente vai estimar aqui um risco, ou seja, stop abaixo de 17,72, saída parcial em 19,95 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 22,18 reais, tá? Das blue chips, pessoal, teve uma subida muito forte, principalmente de vale, né? Mas ela está na condição que, neste momento, é impossível pensar em início de operação, tá? Mesma coisa acontece com os bancos, BBDC em tendência de baixa, Itaú subiu muito forte, tem que parar por um tempo, né? As siderúrgicas em tendência de baixa passando por correção, ou seja, está tudo batendo cabeça, não tem operação nesses papéis para se fazer agora, tá? Mesmo que saia alguma coisa em Petrobras para segunda-feira, com certeza vai ser com gap, né? Por conta dessa variação tão grande do petróleo, até um certo ponto isso é positivo para a Petro, precisa ver que tipo de bagunça vai causar isso, esses 13% de alta, se é que vai abrir amanhã assim, né? Neste momento está com 13% exatamente de alta, a gente tem que ver o que vai acontecer com ela, mas de qualquer forma vai ser em formato de gap, não tem o que se aproveitar, perfeito? Então, mais uma semana! Aqui não dá para acelerar muito, né? Quem sabe durante a semana a gente acelera, né? Mas aqui no domingo, um tom mais contido, poucas oportunidades, tomara que a gente tenha uma semana de forte volatilidade, eu prefiro que seja para cima, justamente porque os swing 3 mais bonitos para mim ainda estão na compra, fechado? Pessoal, um grande abraço a todo, uma excelente semana, e até domingo que vem, mais um estudo de domingo.